Como um navegante negro que a censura da ditadura transformou Então por favor, vamos cantar João Cândido, mestre de sala dos bares O Almirante Negro Vamos lá, lá maior Vamos lá, caprichas e rapaziada Que o tempo nas águas é Paraná Que o mar é o que eu quero dizer Que a figura de mim vai Que a minha história não esquecer Conhecido como a minha de ser Minha dignidade não é especial Aura certa tampa, a alegria das casas Resaltado o povo, o povo tinha que nascer Resaltado o povo, o batalhão de bolada Com caixas, carvalho Resaltado o povo, o povo tem que nos mexer A voz, o povo tem que nos mexer Minha dignidade não é especial A população é um papelão Que a exemplo não tem de ser o sentado então Glória aos piratas, as milagas, as celeradas Glória aos piratas, as carvalho, a cachaça, as baleias Glória a todas as notas e glórias E através da nossa história Não esquecemos de amar Lome, o Almirante Negro Que tem um monumento As pernas cruzadas, as cachaça, as cachaça, as cachaça E o Almirante Negro Que tem um monumento As pernas cruzadas, as cachaça, as cachaça, as cachaça O que são os piratas, as cachaça, as cachaça, as cachaça Aかった da nossa história Está aberta, a estabelha Que tem um monumento Que tem um monumento Que tem um monumento Que nem um monumento Na tools A capacidade A capacidade A capacidade A capacidade Invite A capacidade A capacidade A capacidade F. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.